Horas antes do portão abrir, a fila já era grande na porta da Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera. Muitos idosos já tinham tentado tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na semana passada, mas tiveram que voltar para casa, já que o estoque tinha acabado. Hoje, não falhou. Estou muito ansioso, estou esperando aliviar. Hoje é um dia especial? Sim, sim. Para mim e para todo mundo, né? Graças a Deus, tomei a primeira, vou tomar a segunda rapidinha e vai estar tudo certo. Dá para descrever esse dia para a senhora? Maravilhoso. Melhor dia do mundo. Na sexta-feira, uma nova remessa chegou à capital, cerca de 34 mil doses, e foi possível continuar a vacinação para idosos com mais de 62 anos de idade. Também está sendo aplicada a segunda dose para aqueles com mais de 68 anos. Para evitar aglomeração, foram divididos grupos. Nessa segunda-feira, podem procurar um ponto de vacinação, aqueles com iniciais entre J e M, e na terça, entre N e Z. Por ordem alfabética, para que a gente agilizasse a aplicação dessas doses. Então, nós recebemos elas na sexta-feira por volta de meio-dia. Então, para que já no sábado iniciássemos a vacinação, nós segregamos por letras. Ao todo, sete escolas e dois drive-thrus estão funcionando como pontos de vacinação contra a Covid para idosos, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Na área 1 da PUC, a fila de carros era quilométrica, como mostra esse vídeo gravado pelo celular. Os trabalhadores da saúde, que também podem ser vacinados, devem fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A vacinação contra a Covid não é a única. Desde a semana passada, também está sendo feita a imunização contra a gripe. Essa semana, crianças menores de 4 anos de vida, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, indígenas e profissionais da saúde, podem ser vacinados. São pontos diferentes e são públicos diferentes. Via de regra, o mesmo público que vai ser atendido, mas houve uma inversão aí na primeira fase da campanha da influência. Geralmente, a gente começa com idosos, esse ano não. Os trabalhadores da saúde é um público em comum para dar a influência e dar a Covid. Então, é necessário priorizar neste momento a da Covid. Precisa de um intervalo de 14 dias entre a vacina de Covid e a da influência.